E a cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média ficou em 14,8 graus. Mas na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, os termômetros marcaram apenas 13 graus. É, 13 graus, mas com o vento e a chuva, a sensação de frio foi muito maior. E a sensação térmica foi de apenas 10 graus. A tendência, segundo a meteorologia, é que até essa temperatura caia ainda mais até o fim desta semana. Mariana Armentano tem agora os detalhes da previsão. O ar frio de origem polar penetra pelo país e derruba as temperaturas de sul a norte. Nesta quarta-feira, há previsão inclusive de geada em quase toda a região sul do Brasil. E esse ar frio chega também lá em cima, aos estados de Rondônia e Acre. Nessas áreas em azul, até ali no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além do frio, também tem previsão de chuva fraca persistente ao longo do dia. Nas outras áreas do país, onde também há previsão de chuva, são esperadas pancadas mais localizadas. Só no Nordeste é que o tempo fica firme e bem quente amanhã. O dia amanhece só com 6 graus em Porto Alegre, 4 em Curitiba e 11 em Campo Grande. À tarde, não faz mais que 13 graus na capital gaúcha, 17 em Floripa, 20 no Rio de Janeiro, mas em Salvador, olha, calorão na casa dos 30 graus. Aqui em São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas nem assim as temperaturas sobem e o frio continua em todo o estado. Só há expectativas de pancadas rápidas de chuva na faixa norte, como ali na região de Franca, onde as temperaturas ficam só entre 15 e 22 graus. Já em Bauru, na região central, mínima de 10 e máxima prevista na casa dos 21 graus amanhã. Aqui na capital, pode garoar de manhãzinha e o sol aparece durante o dia, mas o ar polar mantém os próximos dias bem gelados. Nessa próxima madrugada, mínima de apenas 9 graus por aqui e máxima durante a tarde de 17. Na quinta, as temperaturas ficam entre 8 e 16 graus. E na sexta-feira, mesmo com o predomínio de sol, a máxima prevista é de apenas 20 graus.